Sem capa de revista, bebê, machucando o coração Nem tudo que eu posso é o que eu vivo Nem tudo que eu escrevo é o que eu sinto Pra quem vê eu sou o cara que arregaça na noitada e sobra em casa no domingo Na verdade sou um nada que tinha tudo, que não tá mais aqui comigo Eu vou gostar só pra doer em você, uma volta acompanhado no barri lotado Eu vou gostar só pra doer em você, eu vou descer o nível da tinta infalível Eu vou gostar só pra doer em você, uma volta acompanhado no barri lotado Eu vou gostar só pra doer em você, eu vou descer o nível da tinta infalível Pra quem vê eu sou o cara que arregaça na noitada e sobra em casa no domingo Na verdade sou um nada que tinha tudo, que não tá mais aqui comigo Eu vou gostar só pra doer em você, uma volta acompanhado no barri lotado Eu vou gostar só pra doer em você, eu vou descer o nível da tinta infalível Eu vou gostar só pra doer em você, uma volta acompanhado no barri lotado Eu vou gostar só pra doer em você, eu vou descer o nível da tinta infalível Eu vou gostar só pra doer em você, uma volta acompanhado no barri lotado Você terminou e superou e eu me virei pra te esquecer E agora que passou, cê vem implorando o meu amor, o meu amor Eu fui fraco, te aceitei, me tornei escravo desse amor Eu te juro, essa é a última vez que a gente voltou Se por aquela porta você for sair, me faz um favor Desistir de mim, desistir de mim Se por aquela porta você for sair, me faz um favor Desistir de mim, desistir de mim Você terminou e superou e eu me virei pra te esquecer E agora que passou, cê vem implorando o meu amor, o meu amor Eu fui fraco, te aceitei, me tornei escravo desse amor Eu te juro, essa é a última vez que a gente voltou Se por aquela porta você for sair, me faz um favor Desistir de mim, desistir de mim Se por aquela porta você for sair, me faz um favor Desistir de mim, desistir de mim Desistir de mim, desistir de mim Desistir de mim, desistir de mim Chotinho curto desviado, tão linda ela passou Que o frio assobiou, o tio olhou desesperado A tia beliscou, deu um tapa, reclamou Tarata para você, eu tô vendo que ela tem idade Pra ser sua filha não se enxerga de um zão O corpinho dela e o guardar de trânsito Exercem a mesma função Ela dançando, provocando o bicho, ó Nossa Senhora Os bois amam, o ei chora, tem feitiço nessa raba Na batida ela rebola, os bois amam O ei chora, ela dançando, provocando o bicho, ó Nossa Senhora Os bois amam, o ei chora, tem feitiço nessa raba Na batida ela rebola, os bois amam O ei chora Jotinho porto desfiado, tão linda ela passou que o fio assobiou O tio olhou desesperado, a tia beliscou, deu um tapa, reclamou Dará safado você nunca mesmo que ela tem idade pra ser sua filha, não se enxerga atisão O corpinho dela e o guarda de trânsito exercem a mesma função Ela dançando, provocando, fechou Nossa Senhora Os bois amam, o ei chora, tem feitiço nessa raba, na batida ela rebola Os bois amam, o ei chora, ela dançando, provocando, fechou Nossa Senhora Os bois amam, o ei chora, tem feitiço nessa raba, na batida ela rebola Os bois amam, o ei chora, ela dançando, provocando, fechou Nossa Senhora Os bois são, o ei, o ei, o ei E tem feitiço nessa raba, na batida ela rebola Os bois amam, o ei chora Perdeu, plebola Tá, tá, cê joga, menina, vai Uh! Cê capa de revista, bebê! A pisadinha mais gostosa do Brasil Vem, 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 uh! E aí? Deixa eu te falar Eu sou do tipo que não dá pra decifrar O meu balanço, viu, não vou aterrissar Não vou parar, não vou parar Sei que todo mundo quer um pedacinho É que a menina faz gostosinho Não dá pra disfarçar Quem tá no teu olhar Se eu comecei, vou terminar Então, desce, esfrego na tua cara Que a menina é brava e você vai Ah, ah Desce, esfrego na tua cara Que a menina é brava e você vai Ah, ah Desce, esfrego na tua cara Que a menina é brava e você vai Ah, ah E desce, esfrego na tua cara Que a menina é brava e você vai Ah, ah Uh! Desce aí, menina, vai Vem, vem E deixa eu te falar, eu sou do tipo que não dá pra decifrar O meu balanço, viu, não vou aterrissar, não vou parar, não vou parar E aí? Sei que todo mundo quer um pedacinho, é que a menina faz gosto sim Não dá pra disfarçar, que tá no teu olhar, se eu comecei vou terminar Então desce, esfrego na tua cara, que a menina é brava e você vai E desce, esfrego na tua cara, que a menina é brava e você vai Ah, ah, uh, uh Vai, 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 vai Seu capa de revista, bebê, a pisadinha mais gostosa do Brasil Ei, olá, vinha, cê da quinzenta Ô menina da capital, não conhecia a vaquejada Quando viu se apaixonou, hoje não troca por nada Não pode ver o vaqueiro e começa a se mostrar Para de um cocafizeira pra essa mina rebolar Ô senta, senta, senta devagar Ô senta, senta, senta devagar Ô senta, senta, senta devagar É que meu cavalo gosta do seu jeito de sentar Ô senta, 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 senta devagar Ô senta, senta, senta devagar Ô senta, senta, senta devagar É que meu cavalo gosta do seu jeito de sentar De saia, bota branca, de shortinho, muito mais Ela sabe que é gostosa e que o vaqueiro vai atrás Passa o dia no piseiro como quem já conhecia Passa aqui pro seu vaqueiro pra sair dessa agonia Ô senta, senta, senta devagar Ô senta, senta, senta devagar Ô senta, senta, senta devagar É que meu cavalo gosta do seu jeito de sentar Ô senta, senta, senta devagar Ô senta, 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 senta devagar Ô senta, senta, senta devagar Ô senta, 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 senta É que meu cavalo gosta do seu jeito de sentar De saia, bota branca, de saia, bota branca, de shortinho, muito mais Ela sabe que é gostosa e que o vaqueiro vai atrás Passa o dia no piseiro como quem já conhecia Passa aqui pro seu vaqueiro pra sair dessa agonia Ô senta, senta, senta devagar Ô senta, 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 senta devagar É que meu cavalo gosta do seu jeito de sentar Ô senta, senta, senta devagar Ô senta, 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 senta devagar Ô senta, senta, senta devagar É que meu cavalo gosta do seu jeito de sentar Senta, senta, senta devagar Senta, senta, senta devagar Vem com o vaqueiro, o sanfoneiro Isso é capa de revista É piseiro que tu quer Não toma, raque Puxa na bota, raqueiro Eu tô com saudade De uma vaqueijada Eu tô com saudade No meu caminhão e da minha boiada Seca pra revista, papai Puxa na bota, raqueiro Deus sabe o que faz, mas eu não sei o que fazer Faz tempo que eu não sei o que é correr Até o meu cavalo já está chorando Sem derrubar, porra, eu tô me acabando Deus sabe o que faz, mas eu não sei o que fazer Faz tempo que eu não sei o que é correr Até o meu cavalo já está chorando Sem derrubar, porra, eu tô me acabando Tô com saudade do cheiro do maço De passar a tropa ao entardecer Tô com saudade das cavalgadas E de uma morena pra mim aquecer Eu tô com saudade De uma vaqueijada Eu tô com saudade Do meu caminhão e da minha boiada Deus sabe o que faz, mas eu não sei o que fazer Faz tempo que eu não sei o que é correr Até o meu cavalo já está chorando Até o meu cavalo já está chorando Sem derrubar, porra, eu tô me acabando Deus sabe o que faz, mas eu não sei o que fazer Faz tempo que eu não sei o que é correr Até o meu cavalo já está chorando Sem derrubar, porra, eu tô me acabando Tô com saudade do cheiro do maço De passar a tropa ao entardecer Tô com saudade das cavalgadas E de uma morena pra mim aquecer Eu tô com saudade De uma vaqueijada Eu tô com saudade Do meu caminhão e da minha boiada Mas eu tô com saudade De uma vaqueijada Eu tô com saudade Do meu caminhão e da minha boiada Eita saudade do meu nordeste E a festa que vai queijada Se não for pra fazer sofrer Eu nem quero beber Sem capa de revista Maltratando o coração Tá doendo, né? Tá chorando, né? Tá sentindo a pele Tá machucando, né? Tá judiando, né? Sei bem como é que é Eu nem te conto o resto Que vem por aí Bebara o coraçãozinho Já tô de novo, amor Você vai ver Vai doer E vai doer Vai doer Quando você vê ele me chamando de bebê Vai doer Vai doer Vai doer Quando você vê ele me chamando de bebê Vai doer Vai doer Quando você vê ele me chamando de bebê Vai doer Vai doer Tá doendo, né? Tá chorando, né? Tá sentindo na pele Tá machucando, né? Jurgiando, né? Sei bem como é que é Eu nem te conto o resto Que vem por aí, preparo o coraçãozinho Já tô de novo, amor, você vai ver Vai doer, vai doer, vai doer Quando você vê ele me chamando de bebê Vai doer, vai doer Quando você vê ele me chamando de bebê Vai doer, vai doer Vai doer A vida que a gente pensa que é boa Na verdade não é boa não Escuta essa bebê Sem capa de revista É olhar eu aqui Na vida de solteiro que eu sempre quis É, eu consegui a liberdade de poder chegar e sair Mas você deve ter jogado pra mim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Se estou com um S de saudade Cheio de balada na cidade Lá em cima dela tem um show que você tá na cama Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Se estou com um S de saudade Cheio de balada na cidade Mas tem uma dela tem um show que você tá na cama Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Se estou com um S de saudade Desse jeito eu não aguento não, papá Arrocha aí, bebê Mas você deve ter jogado pra mim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Se estou com um S de saudade Cheio de balada na cidade Mas tem uma dela tem um show que você tá na cama Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Se estou com um S de saudade Cheio de balada na cidade Mas tem uma dela tem um show que você tá na cama Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Se estou com um S de saudade Cheio de balada na cidade Mas tem uma dela tem um show que você tá na cama Nenhum DJ toca, só vai falando que me ama Se estou com um western de saudade Machuca a capa de revista Isso é capa de revista Pra machucar os corações Se você não me quer é bem melhor falar Seu silêncio me machuca e me faz chorar Só usou e jogou fora os meus sentimentos Se estiverem outro que custa dizer Sei que a verdade dói mas tenho que entender Todo o tempo que passamos foi perda de tempo Errar uma vez é humano Errar outra vez é engano Mas se um dia você me ligar E chorando pede o meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser devosão Nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro que apague a sua traição Se você não me quer é bem melhor falar Seu silêncio me machuca e me faz chorar Só usou e jogou fora os meus sentimentos Se estiverem outro que custa dizer Sei que a verdade dói mas tenho que entender Todo o tempo que passamos foi perda de tempo Errar uma vez é humano Errar uma vez é engano Mas se um dia você me ligar E chorando pede o meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser devosão Nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro que apague a sua traição A pesadinha mais gostosa do Brasil Se acaba de revista O vaqueiro chegou O seu vaqueiro safonê Capa de revista A pesadinha mais gostosa do Brasil Agora vai começar o combate Fica, fica, bate, bate Hoje vai rolar um site de bumbum Aqui não vai ter empate O bagulho é de verdade Meu popô vai dar nocaute Igual eu quero Vou botar a cara pra tu ver O que vai acontecer Eu vou te dar preju Vai tomar surra de bumbum Trudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud As horas vai começar o combate, fica, fica, bate, bate Hoje vai rolar um fight de bumbum Aqui não vai ter empate, o bagulho é de verdade Meu popô vai dar local de qualquer um Pois bota a cara pra tu ver O que vai acontecer Eu vou te dar o freju Vai tomar sorra de bumbum Vai, 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 vai Gente, é porração! E aí, e aí? Vai, 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 vai Você é capa de revista Balança aí, menina, balança aí, vai É, tá porração! Estourou, papai! Vem pro piseiro do raqueiro E se é capa de revista Estourou de verdade, não dá mais pra segurar Em todo paredão o piseiro tem que tocar A caixinha na vaga vai chamando na pração Tem que tocar piseiro, senão ninguém vai não Estourou de verdade, não dá mais pra segurar Em todo paredão o piseiro tem que tocar A caixinha malvada vai chamando na pressão Tem que tocar piseiro, senão ninguém vai não Bora, 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 bora pro piseiro Se tem piseiro eu vou Se tem piseiro eu vou Bora, 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 bora pro piseiro Bora, 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 bora pro piseiro Bora, 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 bora pro piseiro do vaqueiro Se tem piseiro eu vou Se tem piseiro eu vou Bem gostosinho, né? Se é capa de revista E o vaqueiro safonei Bora pro piseiro do vaqueiro Estourou de verdade, não dá mais pra segurar Em todo paredão o piseiro tem que tocar E a caixinha malvada vai chamando na pressão Tem que tocar piseiro, senão ninguém vai não Estourou de verdade, não dá mais pra segurar Em todo paredão o piseiro tem que tocar E a caixinha malvada vai chamando na pressão Tem que tocar piseiro, senão ninguém vai não Bora, 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 bora pro piseiro Bora, 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 bora pro piseiro Bora, bora, bora pro piseiro do vaqueiro Se tem piseiro eu vou, se tem piseiro eu vou Bora, 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 bora pro piseiro Bora, 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 bora pro piseiro Bora, bora, bora pro piseiro do raqueiro Se tem piseiro eu vou, se tem piseiro eu vou Isso é caca de revista, estourou Isso é piseiro do raqueiro E o raqueiro safonê Se você pensa que pode me encostar com essa conversa Você tá certa Se você acha que vai me ganhar com esse teu corpo Acertou de novo E se imaginou que eu ia por minha saudade em sua mão Você tinha razão Você tinha razão Se acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Acertou na mosca, bebê Pensa que vai ter de mão beijada o meu coração Acertou na mosca, mozão Acho mesmo que pra vida toda eu quero só você Acertou na mosca, bebê Pensa que vai ter de mão beijada o meu coração Acertou na mosca, mozão Acertou na mosca, bebê Capa de revista Acertou, bebê E se imaginou que eu ia por minha saudade em sua mão Você tinha razão Você tinha razão Se acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Acertou na mosca, bebê Pensa que vai ter de mão beijada o meu coração Acertou na mosca, mozão Acho mesmo que pra vida toda eu quero só você Acertou na mosca, bebê Pensa que vai ter de mão beijada o meu coração Acertou na mosca, mozão Acertou na mosca, bebê Sucesso Pra nossa beijada